Eeeh, os cana em bico, jogando bomba de efeito moral Os menor sem placa já saiu no grau, e de renegueiros cavaro de pau Vou me apresentar, vendo a boqueta, passa milhão, vem cortando as carretas Corta de giro, escape, pega fogo, fogacios, bota brota de novo Pinote louco eu passei nos pimenta, rocambole fraco vem, não aguenta 90 mota é o bonde dos mandrag, tumulto o ano no Nova Cidade 27 hearts beat Salve salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui naquele speak E rapaziada, já deixa o likezão pra nós aí no começo do vídeo pra não esquecer, certo? Naquele speak, rapaziada, já se inscreveu, eu tô vendo o canal aí, ó Tamo pertinho, seis mil inscritos, e é isso aí rapaziada Me segue também no Instagram, vai tá aparecendo na tela Também vai tá na descrição do vídeo E caso você não saiba, baixar esse GTA primeiro, link da descrição do vídeo Tem tutorial, certo rapaziada? E o Google Lodge vai tá lá nos comentários, fique sado moleque Rapaziada, o crédito desse criador, do GTA aqui, mano É o criador menor TM, tá ligado? O crédito dele vai tá na descrição do vídeo Então, quero ver geral passando lá no canal do moleque Que o moleque já ganhou demais Esse GTA tá pesando aí, ó Entre 200 a 100 MB, tá ligado? Acho que é 190, 180 por aí, tá ligado rapaziada? Então, é isso aí, ó Já baixa esse GTA aí que tá muito bravo mesmo, de verdade Como você já pode ver aí, ó Tem skin, rapaziada Tem essa textura aí na rua aí, muito chave também, ó Motos de alta cilindrada, muito chave, filho Vai vendo Então, é isso aí, rapaziada Ó, pra pegar as skins aqui é muito fácil Só você rastar o dele no meio da tela pra baixo O up sobe e dá o desto, beleza? Então, vamos vir aqui, ó Clicando no meio da tela Vamos tá selecionando as skins aqui As skins que tá tendo são essas aí, rapaziada Três skins só, tá ligado? Que o bagulho é pra... Pra ficar leve, né, mano? Então, é isso aí, meu pivete Baixa o GTA que o GTA tá de qualidade, mano Pra pôr em primeira pessoa é muito fácil Você vai tá girando na loja e trocando de arma ao mesmo tempo, tá ligado? Então, é isso aí, ó O gráficozão, rapaziada Eu não vou tá mostrando pra vocês como é que tá, tá ligado? Porque já tá no jeitinho aí pra vocês, mano, ó Como é que tá, rapaziada Tá muito bonito mesmo, ó Com esses gráficos aí Isso é louco, filho E tá contando 15 motos nesse GTA Bora tá pegando essas motos aqui, rapaziada Vamos de primeiro de pinhão aqui com a 1250, ó Tá muito braba Isso é louco, filho Ó os homens aqui, ó Já chamam ele aqui, ó Puxando no grau, naquele jeitão, ó Vai vendo Toma Tem que vir na bota e tem que respeitar o pai Porque o pai tá lá Você tá ligado, rapaziada? Só grausão aqui de qualidade e monstro, ó Toma Eita, meu pivete Então é isso aí, ó Créditozão brabo aí é do menor TM Eu já falei no começo do vídeo Vou falar de novo, mano Que é isso aí, tá ligado? Que tem uns moleque aí que pensa que o GTA é meu, rapaziada Ele fica deixando os créditos pra mim Tem outros que vão lá e falam que eu não tô deixando os créditos, tá? Então é isso aí, ó Toda hora tem que ficar falando, né, mano Porque se não Dá B.O. pro meu lado aí Qualquer dia desse aí, rapaziada Então é isso aí, ó Vamos que vamos, naquele jeitão Andei sumido, ó Mas tamo aí de novo Sempre tem que ter um arrombado pra entrar na frente da moto, mano Certo, rapaziada Então é isso aí, ó Já vamos tá pulando aqui dessa moto Vamos tá pegando o outro, mano Deixa eu só aumentar o bagulho aqui, ó Que é isso aqui, ó Entendeu? E é isso aí, rapaziada Vamos tá pegando aqui a próxima moto BF400 vai ter essa CBR carenada aí, ó Muito braba Cês tá ligado, correio, ó Ó Bichão na braba Tô no zerinho, enfim Motinha tudo boa de grau, rapaziada Tá ligado? Ó, vamos tá pegando a próxima moto aqui, ó Próxima moto vai ser essa Tá liguzando aqui, só o cano Vai ter essa XJ6 de trilha aqui, ó Toda depenada, ó Pneuzão Pneu já é preparado pra isso já, rapaziada Próxima moto aqui, ó Ronet 2010 Na Sanchez vai ter essa motinha das entregas aqui, ó Muito chave também, rapaziada Você tá fazendo as entregas, ó Naquele jeitão também, ó Vai vendo, fi As motos, mano Só tem moto braba aqui nesse GTA, toma E vamos tá voltando com tudo aí Com os vídeos aí, tá ligado, minha rapaziada? Então, só peço o apoio de vocês aí, tá ligado? Pra tá fortalecendo nós no like aí Se inscrever no canal E aí tudo nosso Aqui, ó Aqui já tem uma oficinazinha braba ali Eu vou passar por aqui Porque ali tá bloqueado, mano Então Ó, vai vendo, fi Não tá passando aqui, ó Ixi Nem tô vendo nada, rapaziada Vou ter que pular aqui o muro, ó Tá ligado, ó Opa Bora lá, ó Agora colocar a motinha aqui Aquele pique, ó Vamos tá levando a motinha pro corseiro Porque a bicha quebrou, mano Bati ali sem querer Tá ligado, ó Vamos tá parando aqui, ó Na oficina do mano, né? Eu acho que isso aqui é pra pintar Ou é pra desmontar a moto, velho? Eu acho que é pra pintar, rapaziada Não sei que merda é isso aqui, mas Tá aí, tá aí, né, velho? Aí, ó Já deixei minha motinha aí, ó Das entregas, rapaziada Deu um maior desacerto, já Quebrei a moto no grau Mas é isso Vai ver na oficinazinha braba aí, ó Então é isso aí, rapaziada Vamos comer um lanche aqui também com Barbudão aí, ó Comendo o vento, meu pivete Eita, ó o bichão Chavão, né, rapaziada? Vamos tá aqui, ó Escolhendo a próxima moto, fi Próxima moto aqui agora vai ser a XT 660 Fumaz o meia-altão, ó Muito brabo, fi Vai vendo Ó E tem mais bagulho aqui pra baixo, rapaziada Só que eu esqueci o que é, velho Eu acho que é um hotel, tá ligado? É um hotel, algum bagulho assim do tipo, ó Ó Só grausão chave, fi Vai vendo Tem que respeitar, meu pivete O bagulho aqui é Sem curtir Aí, ó Tem essa bagulha aqui de lanche Certo? Altos modizão brabo aí pra vocês, rapaziada Ó Chama Ó Aqui tem mais uma blitzinha Daquele jeitão E isso aqui Que eu acho que eu não sei o que é, rapaziada É um motel, olha lá o nome, ó Motel mesmo, rapaziada Em frente ao motel vai ter também Aquele bagulho ali, ó Aí aqui no lugar dos carros, rapaziada Tem umas motos, tá ligado? Então vai vendo aí, ó Já andei com essa Vamos tá passando aqui pro lado Alpha vai ter essa GS310 aqui Muito braba também, ó Véio, doido, é, fi Ó Tem ponto de ônibus também no GTA, rapaziada Vamos entrar aqui no biquinho Sempre batendo, fi Toma Ó Cé, look, fi Eita, mais uma blitz ali, rapaziada Ó Tem blitz ali pra baixo também Mais outra blitz aqui, ó Aqui o bagulho tá doido, fi Vai vendo Ó Que isso aqui, véi Rapaziada Olha os modos loucos aqui, tá ligado? Esse daqui, esse bagulho aqui é da gringa, rapaziada Isso aqui eu Já conheço de cara, fi Eu tenho uns mods desse aqui Porém eu não coloco não, rapaziada Eu não sei porquê Mas eu não coloco, tá ligado? Porque eu modifico o GTA também, né, véi? Eu modifico de vez em quando De vez em outra Mas é isso aí, rapaziada Ó Só quebrar um chave aqui de GS310, ó Toma Ó O gráfico também tá bonito, hein, rapaziada Vamos parar ela aqui no grau, ó Deixa eu ver Ah, caiu, véi Vamos tá pegando o próximo modo aqui, ó Bora ver, ó Aqui vão tá A turdeizinha montada Tem modo de tudo que é tipo de jeito Montadinha de alta cilindrada Bode Ó Cê é louco, fi Tem que respeitar só uma autona braba, pivete O menor TM caprichou demais, rapaziada Toma Aquele grauzão raspando a placa e tudo Ó Chama Ó Tu é louco, fi Chama Ó Eita, meu pivete Tá ligado Vamos tá parando aqui na praia, rapaziada Eu vou ficar ali na areia, tá ligado Vou mostrar também os gráficos pra vocês Como é que tá Ixi, desce da moto, fi Aí, ó Vamos tá mostrando as últimas motos que tá tendo aqui Que é essa A últimazinha aqui Não é essa, rapaziada Acho que vai ter mais duas motos aí, ó Essa aqui, ó Não sei que moto é essa É a XRE, rapaziada Aí, ó XRE das entreguinhas também, ó De motoboy, ó Vai vendo Olha Tu é doido, fi Só moto braba, rapaziada O jeito dela tá muito leve aí Em comparação Original, velho Sempre explico isso pra vocês, tá ligado O original deve ser pago E pesa umas gigas, tá ligado E não é modificado O daqui é modificado E é mais leve, viado Eita, o chaveirinho O chaveirinho é um capô, rapaziada Um capote, tá ligado Aqui na Bahia nós falamos capote, velho Mas, né É casaco, tá ligado Aqueles casacos lá, mano Então é isso aí, ó Vamos tá mostrando as últimas motos aqui pra vocês E a última moto E a última moto, rapaziada É uma moto muito brava Que vocês tem que ver como é que é Ó, mais outra moto aqui de entrega, ó É uma muito brava, fi Vocês vai ver Deixa eu ver se é essa aqui, ó Acho que é aquela ali, rapaziada E tem favela também no bagulho, fi Eu não sabia disso aqui, não, ó Tu é duro, velho GTA tá muito lindo mesmo, rapaziada Até favela no bagulho tem, fi Será que tem a entradinha dele aqui em cima, velho? Se tiver, eu vou passar por aqui, ó Vou passar por aqui, ó Oi Tu é duro, rapaziada Até favela tem no bagulho Eu não sabia não, viado Tá vendo, rapaziada? Por isso que é bom vocês baixarem o GTA, viado Porque o bagulho nem eu sabia que tinha favela aqui, ó Só baixei mesmo, mano Vamos tá mudando de moto aqui pra colocar logo a última, rapaziada Sem enrolação pra vocês Bora ver aqui, ó Agora O foda vai ser achar ela, né Pera aí Acho que é aqui, ó Aí, ó A última moto é essa aqui, ó Cê é louco, fi Braço Perna cruzada A mão no tanque Ó Puxar no grau só de uma mão, fi Agora aqui dentro da favela mesmo Toma Chaveando tudo É o ok não, fi Cê tá viajando, hein Ó Essa favelinha aqui é chave, fi Vai vendo Vou puxar no grau aqui com ela, ó Tu é doido, mas também Tu é um Tá deslizando demais, rapaziada Que tornaria Vamos aqui pra pista Vamos descer pra pista Vamos descer pra pista A favelinha aí, ó Tá nessa localização aí Em frente à praia Aqui, ó Tá ligado Cê já sabe onde que é E é isso, ó Toma Ó Não tem carro modificado, tá Só pra lembrar vocês aí Não tem carro modificado Só é motinha mesmo, ó Só grauzão Que consta no bagulho, ó E tá ficando de noite Ó como é que tá ficando de noite, rapaziada Muito lindo os gráficos, ó Vale muito a pena baixar, fi Então é isso aí, rapaziada Tamo junto aí Tá ligado, mano Vamos voltar com tudo aí Nos bagulhos, fi Toda terça, quinta sábado Às 11 horas da manhã Tô postando vídeo novo pra vocês de novo Daquele jeitão, fi Chega a me perder Como é que grava vídeo de novo, rapaziada Mas é isso aí Vamos tá voltando aos poucos aí E é nóis, tá ligado Vai segurando os graus, ó Perna cruzada e tudo mais Falou? Então é isso aí, rapaziada Baixa o GTA que vai tá lá nos comentários fixados Beleza? E o crédito do criador vai tá na descrição do vídeo E o primeiro link na descrição do vídeo Vai ser o tutorial ensinando passo a passo De como instalar o GTA, se ligou? Então é isso aí Forte abraço Até o próximo vídeo E só acompanha, valeu? É nóis Fui! Fui!